O amor dela pelo esporte continuou, só que agora as vitórias no atletismo estão unidas a gestos de solidariedade. É importante continuarmos ligados ao desporto depois da nossa carreira e se através do desporto conseguirmos estar ligados à nossa sociedade, ajudar aqueles que precisam, acho que ficamos duplamente felizes. Na disputa feminina, Márcia Narloque, medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, abriu logo vantagem. No trecho do Rio Vermelho, a baiana Mariri dos Santos, a dois minutos a líder mantinha uma boa distância em relação a Marisete dos Santos, em terceiro. Maria Zeferina Baldaia, campeã da São Silvestre de 2001, procurava não se distanciar das três primeiras colocadas. Apesar de contar com o apoio da torcida, Marili não conseguiu reagir e terminou a prova na segunda colocação. Márcia Narloque liderou de ponta a ponta e não deu chances às adversárias. A campeã aprovou a meia maratona da Bahia. Eu acho que a Bahia aprovou o que ela pode fazer com essa grande organização que teve hoje. Eu acho que está de parabéns. Eu espero que esse evento possa se repetir por muitos e muitos anos, porque eu acho que isso é um incentivo ao esporte baiano. No pódio, outra representante baiana, Marisete dos Santos, comemorou a terceira colocação. Em quarto ficou Adriana da Silva e na quinta posição, Maria Zeferina Baldaia. Música Música Música